Meu nome de batismo é Marcos Vinicius, sou rapper, meu apelido é Japão e o meu nome e meu apelido foi herdado nas ruas da Ceilândia. Sou nascido e criado aqui nessa cidade. Sou de 1971, mesmo ano que a Ceilândia foi fundada. Isso aqui é no centro de erradicação de invasões. Existe buracos, mas também existe asfalto. Existe poste, em alguns lugares não tem luz. Essa é a nossa Ceilândia. Existem grandes mercados, grandes comércios, existe fome. Entendeu? Então, só por aí você vê que ela não difere de nenhuma comunidade, nenhuma favela do Brasil. Tenho orgulho de morar na Ceilândia, só que eu tenho orgulho de ser ceilandense, tenho orgulho de fazer parte da cidade, tenho orgulho de levar o nome da cidade aonde eu vou, através do meu reto, através do meu trabalho social. E eu acredito que ainda há de mudar. Tem muita coisa boa, muita coisa bacana, mas muita coisa a ser feita. Conseguimos fazer essa mudança, essa mudança não para. Enquanto tiver a palhaçada, eu não vou me dar firme forte pra mostrar que nossa comunidade é forte e resistente. Sou negro, sou periférico, sou ceilandês, sou votante. O caminho da política brasileira me deixa muito triste. Quando eu vejo a juventude hoje no Brasil, acreditando que o voto nulo é a solução do país. Não existe você morar num país, sacou? Você não acredite na política local. Essa política que vai trazer a infraestrutura pra sua comunidade, essa política vai dar um norte, entendeu? Pra onde vai o país. Se o político tá ruim, a gente tira ele, entendeu? Mas temos que acreditar na política sim. Quem rege as leis máximas desse país é o Congresso Nacional. Então temos que colocar o nosso povo. Vai então a melhoria ao nosso povo negro que nos representa lá dentro? Então vamos colocar o nosso povo negro lá que representa. Mas votar nulo eu acho que é uma vacilação. É imbecilidade. Eu acho que a partir do momento que o jovem parte por esse pensamento, ele não tá pensando nem no próprio rumbido. Eu sou um rapper de uma velha escola, né, que eles dizem a velha escola. Comecei no final dos anos 80 e estamos aí resistindo. Eu acredito no protagonismo do rap nacional. Eu fiz um disco agora, ele é muito voltado para os anos 90, porque foi o tempo que nós conseguimos atingir o Brasil todo e nesse tempo não se tinha internet. Nesse tempo não se tinha a facilidade que se tem hoje. Não que o que foi feito no século XXI esteja errado, pelo contrário. Eu acho que tem vários novos artistas aí que estão levando o seu trabalho, que foi isso que deixou as gravadoras, as grandes gravadoras dentro de si, maluca da cabeça. Só para você ter ideia, nós conseguimos estar com o rap há mais de 30 anos. O hip hop está no Brasil há mais de 30 anos. Uma gravadora grande, eu não preciso nem citar o nome, eles não conseguem placar um sucesso com mais de 5 anos. Todos os sucessos de gravadoras grandes são descartáveis. Elas duram o verão. Tá bom? Vamos falar que tá bom. Se tá ruim, vamos meter o cacete e falar que tá ruim. É isso que o rap nacional resistiu durante esses 30 anos. Há 3 anos atrás, comecei a concluir este projeto chamado 20 de 40. Esse CD, ele é um retrato fiel dos anos 90. A prova foi que nós conseguimos vender, né? Viu cópia de 3 dias. Isso é a prova, assim, que a galera esperava. E tá aí hoje em todas as redes sociais, uma elogia à crítica musical desse disco.